Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, e aí é família Aqui é fábrica de montagem Não, não, não é deborras Fazer o quê Se o guilhão tá forte É vários fato PARA OS MAUATIS Do bolso Chega Joa Jorra Jorra Fazer o que? Se o gulhão tá forte É para os fatos, para os maus a ti Do bolso, chega o jorra Pode me chamar de Mohamed Abidah Pode me chamar de Mohamed Abidah Siga em mim Mohamed Abidah Troquei de nome, porque tava pichadão Até mesmo na televisão, tavam a me procurar É, bagulho doido, pra mim foi mó esculacho Ver minha música no Fantástico, tentaram me escrachar É, e aí pensei, já comigo ninguém se mete É só trocar o bobo e virar o Mohamed É, mas não se esqueça, sou do bonde do Trembala Quer saber quem sou agora? Mohamed Abidah Tava caído e me levantei Cada um na sua condição Nós tem carro, nós tem móvel Nós bota até caixangão Essa aqui vai pro X9 Essa aqui vai pro Olhão Quer saber de onde é o dinheiro? Não digo não Não digo não Essa aqui vai pro Zolhão Não digo não Fica de que trechinha na televisão Eu não digo não Não digo não E aí, 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 e aí Troquei de nome, porque tava pichadão Até mesmo na televisão, tavam a me procurar É, bagulho doido, pra mim foi mó esculacho Ver minha música no Fantástico Eu tive que mudar É, e aí pensei, já comigo ninguém se mete É só trocar o 2B e virar o Mohamed É, mas não se esqueça Sou do bonde do trem bala Quer saber quem sou agora? Mohamed Abidah Tava caído e me levantei Cada um na sua condição Nós tem carro, nós tem móvel Nós bota até caixangão Essa aqui vai pro X9 Essa aqui vai pro Olhão Quer saber de onde é o dinheiro? Não digo não Não digo não Essa aqui vai pro Zolhão Não digo não Fica de dretinha na televisão Eu não digo não Não digo não Ei vizinho Pode me chamar de Mohamed Abidah Eu não digo não 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 Eu não digo não